Fala, Arq! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o que é um ArqExpert. Se você me acompanha por aqui no meu canal, você certamente já me ouviu falando várias vezes sobre isso. E se é a sua primeira vez por aqui, certamente você ouvirá muito. Então, bora pro conteúdo! Arq, antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu gostaria de fazer um convite pra você. Um convite super especial. Venha conhecer a nossa plataforma de arquitetura. É praticamente uma rede social voltada pra arquitetura. Por lá nós temos posts pra discutirmos sobre arquitetura, conteúdos em primeira mão, vagas de emprego, enquetes e muito mais. Basta você acessar one.arqoffice.tech ou clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Bacana? Recado dado! Bora lá! Bora falar sobre o que é um ArqExpert. Muito bem, de forma bem resumida, um ArqExpert é um arquiteto profissional. Um arquiteto que trabalha 100% do seu tempo com arquitetura, focado em arquitetura. Ou seja, ele é um arquiteto profissional na área. Legal? E pra nós iniciarmos, vamos falar aqui um pouquinho sobre a diferença entre o arquiteto mais convencional, que nós temos aqui, né? Tem um pequeno raio aqui, né? O arquiteto mais convencional, ele acaba simplesmente sendo eleito ali pra fazer um trabalho de arquitetura, né? Na empresa dele. E muitas vezes, simplesmente com a bagagem que ele tem, a experiência que ele tem dos projetos anteriores, daí que a gente ouve falar bastante sobre cicatrizes de guerra, né? O quanto eu já aprendi, apanhei no passado, para aplicar os novos projetos, né? Pra tentar trazer essa maturidade para os projetos. Mas o que acaba acontecendo aqui nesses cenários, o que acaba tendo muito, né? No mercado, são profissionais que não têm exatamente uma visão do papel, né? De como que é a sua carreira e da importância mesmo de um trabalho bem feito de arquitetura. Na prática, nem mesmo um método, uma forma ali de trabalho é aplicada, né? É simplesmente colocado ali o profissional no dia a dia, pra liderar tecnicamente, né? Uma equipe, fazer ali a definição das camadas, né? Das tecnologias que serão aplicadas, dos principais componentes arquiteturais e bora pro código. Hoje em dia, né? Onde Time to Market é rei, é assim que acaba funcionando na maioria dos casos. Qual que é o grande problema disso tudo? Que os projetos acabam tendo uma longevidade muito menor. Por quê? Porque decisões muito importantes, estruturais, presas, né? Diretamente a fatores como qualidade, otimização de custos e estratégia da companhia, são deixados de lado e colocam-se simplesmente boas práticas que nem sempre, né? Você tem tempo também hábil ali pra se praticá-las. E às vezes coloca-se parcial, o que acaba girando projetos com muitos débitos técnicos. E aí entra o nosso arquiteto expert, né? Um arquiteto que tem uma metodologia, ele tipicamente aplica um framework de arquitetura. Nós tivemos já um conteúdo aqui no canal falando sobre isso. Também vou deixar na descrição deste vídeo um link pra você assistir, caso você não tenha assistido ainda, né? Um conteúdo bem legal também. Então, um arquiteto profissional, ele tipicamente conhece alguma metodologia, um framework para aplicar, né? Ter ali o step-by-step, os inputs, os outputs, tudo muito claro, pra que ele consiga executar com maestria um trabalho de arquitetura. Uma outra coisa que só arquitetos profissionais fazem é isso aqui, ó. Link com todas as outras áreas, link com todos os outros stakeholders do projeto. Ele traz as preocupações de segurança, de marketing, de infraestrutura, de qualidade, e várias outras áreas, estratégica, né? Principalmente. Traz todas essas preocupações pra dentro do projeto, do projeto no qual ele vai trabalhar. E aí não importa muito se ele é um arquiteto de sistemas, de software ou de soluções, ele acaba tendo uma visão mais holística, uma visão mais abrangente do negócio como um todo, da empresa como um todo, dos problemas como um todo, e consegue trazer essa visão, né? Pro time que vai desenvolver, pro time que vai construir, não necessariamente entregando, né? Como seu output final, código. Mas muitas vezes, provas de conceito, validações de arquitetura do que o time fez, né? Pra avaliar se, por exemplo, requisitos arquiteturais, né? De disponibilidade, de segurança, de performance, foram atendidos ou não. E aí, ao se fazer este link aqui, o projeto, né? O produto construído, ele acaba tendo um tempo de entrega até menor. Por quê? Porque ele passa de forma mais lisa pelas outras áreas. Ficam se tendo menos problemas e menos retrabalhos ali. Poxa, chegou em segurança e não estava complace com segurança. E aí, né? Vai na base do crachá passar por cima da área de segurança? Ou vai se voltar pro time e vai corrigir? Se for na base do crachá também fica com débitos técnicos, débitos de segurança. Que pode ser um grande problema. E logicamente, eu não estou falando somente de segurança. É muito importante que todas as áreas sejam consideradas, tudo bem? Porque todas são importantes. De forma que se elas não fossem, elas não estariam presentes na companhia. Uma outra coisa muito legal é que arquitetos experts, eles fazem soluções sob medida. Fazendo aqui um link, né? Com tudo que foi levantado aqui, né? Toda essa conexão que ele fez com as outras áreas, né? E depois de avaliar tudo isso, ele vai fazer um estudo antes de direcionar uma solução. Ele não vai simplesmente tirar ali padrões que ele conhecia, né? Da cartola ou tecnologias. Ele vai fazer efetivamente um estudo e vai fazer uma solução sob medida. Exatamente para aqueles problemas daquele projeto. E olha, arqu, fazer soluções sob medida é uma das coisas mais importantes, né? Que o papel do arquiteto deveria trazer para um projeto. Por quê? Porque cada produto, cada empresa tem um conjunto, um universo de variáveis totalmente diferente de outro, tá? De outra empresa ou de outro produto. Às vezes dentro da mesma empresa, cada produto tem um universo de variáveis muito diferente, tudo bem? E quando você fala de duas empresas, então, mesmo que seja do mesmo segmento, mesmo que sejam concorrentes diretas, elas têm variáveis arquiteturais diferentes. Às vezes o nicho, né? O público ali que ela trabalha é diferente. Às vezes as parcerias que ela tem internamente são diferentes, né? A capacidade de investimento, o know-how interno da equipe interna e muitas outras coisas. A estratégia varia muito de empresa para empresa. Então não dá para você falar que é exatamente igual, é simplesmente fazer um benchmark ali e copiar o que a outra empresa utilizou de solução para a sua empresa. Não é assim que funciona, né? Desse jeito, os erros que aquela outra companhia tomou, talvez você também venha a cometer os mesmos erros. Ou então pode acontecer diferente que aquela outra empresa pensou e avaliou para o cenário dela, que é muito diferente, né? Olhando no detalhe das variáveis da sua companhia. E aí, ao aplicar, o que acaba acontecendo é que você tem ali uma verdadeira bomba nas mãos, né? Você vai acabar tendo um problema de uma aplicação que vai ter uma longevidade muito curta por você simplesmente ter se baseado no que o vizinho fez ali, no que o seu concorrente direto fez ou no que o mercado está falando que é o melhor, tá? Então é muito importante porque, assim, falando de tecnologias, de uma tecnologia para outra, né? A diferença acaba sendo até pequena em relação aos ganhos, aos benefícios que aquele produto, que aquela tecnologia traz para dentro da sua empresa, né? Para dentro do seu produto construído. Mas os pequenos detalhes em volta, os conectores, aderência à tecnologia, ser compliance a algum standard que deveria ser ou não, vai fazer uma diferença muito grande e talvez até eu pensar em poder ser substituível àquela tecnologia, né? Não fazer um lock-in com ela. Ou fazer, às vezes é melhor fazer. Então todas essas variáveis, elas fazem uma diferença muito grande. E fazer sob medida é o que faz com que você acerte na escolha. Um outro ponto muito importante é que um arquiteto profissional, ele cria visões, tá? E visões não necessariamente são ali artefatos, né? Diagramas que vão para a gaveta. As visões que um arquiteto profissional faz, elas são feitas também sob medida. Elas são pensadas e elas têm um link com a sua fundamentação. A sua fundamentação veio de onde? Do link que ele fez com as outras áreas. Ele obteve informações de várias áreas, consolidou essas informações, né? Em forma de variáveis, de requisitos. E com base nesse conhecimento, neste know-how, ele vai escolher os melhores padrões, as melhores abordagens, as melhores tecnologias. E vai tangibilizar isso aonde? Em uma visão. E essa visão, ela tem um propósito ainda mais interessante, que é o de trazer, engajar as outras pessoas, arquitetos, né? De repente de outras áreas, ou então profissionais de outras áreas mesmo, para opinarem, para de repente enriquecerem o desenho, construírem o desenho junto com o arquiteto. De forma que se acerta muito mais quando você consegue aterrissar, né? Tangibilizar a sua visão para as outras pessoas, para os outros interessados no projeto. Com isso, algum detalhe que talvez você tenha esquecido, como por exemplo, um protocolo, né? Ou então, uma rede específica que deveria, a sua solução ter uma parte naquela rede, de repente um PCI que deveria ser isolado. Com o desenho vai ficar muito nítido, vai ficar muito claro para todo mundo. O flow da informação, né? Os componentes que vão ser utilizados. E aí fica fácil demais da participação de outros profissionais, né? De outras áreas, contribuírem para enriquecer o seu desenho. Por fim, mas não menos importante, um arquiexpert também tem visão clara do seu nível, do seu momento profissional. Se está no momento ou não de ir para o próximo nível, de evoluir na carreira. Então, quando o arquiteto, ele realmente tem uma visão clara, tem um framework ali nas mãos, né? Ele acaba conseguindo entender as fragilidades, né? O que ele ainda tem de fraquezas que precisa ser melhorado. As oportunidades que ele tem nas mãos ali em relação à evolução da própria carreira mesmo, que ele pode melhorar. E ele consegue efetivamente entender qual é o melhor momento para ele evoluir de um nível para o outro. Então, esta é mais uma grande vantagem de você se tornar um arquiteto profissional. Você vai ter controle da sua carreira e não simplesmente vai depender de indicações ou de avaliações externas para que você consiga subir na sua carreira, evoluir na sua carreira como um arquiteto. Um arquiteto profissional acaba literalmente tendo o controle da sua própria carreira. Então, com tudo isso, ficou muito fácil de dizer, né? O que é um arquiexpert? Um arquiexpert é um arquiteto profissional. É um arquiteto que consegue fazer tudo isso. Desde o link entre as áreas até a fundamentação das suas soluções, desenhar e entregar soluções que são totalmente aderentes e feitas sob medida para suas companhias, para suas empresas. Então, um arquiexpert é um arquiteto profissional que, além de tudo isso, ainda tem o controle da sua carreira. E este é o nosso objetivo neste canal. Ajudar você a se tornar um arquiexpert. Bacana, Arq! Você gostou desse conteúdo? Caso positivo, deixa um like para a gente porque isso ajuda demais tanto o YouTube ou a plataforma que você estiver assistindo a propagar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas quanto também a nos incentivar a fazer mais e mais conteúdos como esse sob medida para você. Bacana? Então a gente fica por aqui. Super abraço, Arq! Até a próxima! Tchau!